Hoje quero partilhar algumas antologias de contos que gostava de ler, ou começar a ler, durante 2019. A primeira é Skeleton Crew, do Stephen King. E deixem-me só confirmar aqui uma coisa. Exatamente, este é o livro que tem o The Mist, também existe publicado sozinho. Se conhecem o filme ou mais recentemente a adaptação para a série, acho que é interessante ler. É um dos livros de contos mais falados do Stephen King, entre outros. Mas é daqueles que é mais falado e que eu ainda não li e por isso mesmo está na altura de eu fazer. Eu não podia falar de antologias de contos sem falar desta autora, Shirley Jackson. Eu tenho outros livros da autora de contos. Provavelmente será isto aquilo que eu vou ler, porque também é aqueles que já estão há mais tempo aqui por ler. É o Just an Ordinary Day e são vários contos. Obviamente que não é o The Lottery, que é o conto dela mais conhecido e fantástico, que absolutamente recomendo. Este é um livro que tem, na primeira parte, contos que nunca foram publicados anteriormente. E na segunda parte, contos que nunca tinham sido reunidos numa antologia. Portanto, eu acho que vai ser interessante e eu devo também ler mais alguma coisa da autora ao longo do ano. Se não for mais um livro da autora, será a releitura da biografia sobre a autora que eu li em 2017. E gostei bastante, porque fala não só da autora, mas a relação da autora com a obra. Depois, quero também ler o The Stories of Ray Bradbury, porque é um autor que eu ainda não li nada e... Esperem dele ler alguma coisa até o final do ano, mas quero continuar em 2019. Ursula K. Le Guin, The Other Wind e Tales from Earthsea. São dois livros de contos relacionados, um deles correlacionado com uma teatrologia que a autora publicou, que é o quarteto... The Earthsea Quartet. Eu deixo aqui escrito, se não me esquecer, o nome em português, porque eu esqueço sempre do nome em português. Os contos não existem em português, mas o quarteto inicial existe, traduzido e publicado pela presença. Amor no Feno e outros contos do D. H. Lawrence. The Collected Short Stories, de Jean-Ri. A Jean-Ri que escreveu o White Sargasso Sea, o Vasto Mar de Sargaços. E eu gostei bastante da escrita da autora e fiquei interessada em ler mais coisas dela. Não quis investir logo em romances e por isso mesmo comprei um livro que tivesse, ou que reinisse, a sua ficção curta. E estou com muita curiosidade. Aliás, ela tem uma autobiografia que me parece super interessante. Também há de ser uma coisa que um dia destes virá a morar aqui bastante. Collected Stories of Carson McCullers. Eu estou neste momento a ler o The Mortgage Heart, de Carson McCullers. E depois... Não sei se vou terminar até o final de 2018, mas... De qualquer maneira, este tem duas das histórias mais conhecidas da autora, que é o The Member of the Wedding e The Ballad of Sad Café. Juntamente com outros contos. Portanto, tem várias coisas. Não quer dizer que sejam necessariamente só contos. Eu acho que vai ser interessante e espero que, entretanto, já tenha chegado a biografia que eu comprei sobre a autora. Eu acho que vai ser interessante fazer, da mesma maneira como eu li sobre a Shirley Jackson, ler... Estar a ler livros da autora e estar a ler a biografia ao mesmo tempo. Porque, às vezes, ajuda a perceber o que é que a autora escreveu ou o porquê dela escreveu, de certa maneira. E, por último, das antologias, por hoje, é o The Completed Short Stories, de volume 1, de 1944 a 1953, do Roald Dahl. Roald Dahl teve uma maneira de escrever particularmente fantástica. Não só na sua escrita infantil-juvenil, mas também na sua escrita para adultos. E a maior parte destes contos não são infantil-juvenis. E ele tem uns twists maravilhosos. E tem aqui algumas histórias, pelo menos daquelas que eu já li, que, por exemplo, eu li para apertar o coração, assim, mas... Por isso mesmo é que eu ainda não tenho avançado mais no livro. Mas está na altura de regressar ele. Estas são algumas das antologias que eu quero explorar durante o ano de 2019. Provavelmente noutros vídeos irão aparecer outras, mas estas como não se encaixavam em mais de uma categoria, eu quis dar-lhes... Falar delas. Sim, todas juntas. Já leram algum destes autores? Também vou ler antologias. Não se esqueçam que em 2019 regressa o Abril Contos 1000, em Abril, e o Ano Histórias, em Novembro. Por isso, têm sempre espaço para ler contos, mesmo durante o resto do ano. Não leiam. Digam-me nos comentários como é que se costumam ler contos e até o próximo vídeo.